O nosso abraço, o nosso varinho, o nosso boa noite também, ao nosso Deus maior, nosso grande mestre, nós agradecemos pela chuva que está nos dando, porque, veja bem, sem chuva não seremos jamais nada. Legal, a gente não queria que fosse hoje, tá, mas quem somos nós? Nós temos que agradecer as coisas que vêm do céu, porque tudo que vem do céu é bom, é dado pelo nosso Deus. Você pode ter certeza que nós temos aí vários estados, vários países, vários locais que não veem água há 500 anos. Em contrapartida, lá você não tem absolutamente nada. E nós temos aí o nosso Brasilzão bonito, verdão, na moral, por quê? Porque Papai do Céu nos dá essa quantidade de saúde, de água e de felicidade. Agradecemos a Deus, porque sem Ele não teríamos essa maravilha. E o rock'n'roll vai continuar, na moral, na prisão, porque nós somos motociclistas, amigos, unidos, irmãos, e não vamos deixar o rock'n'roll morrer porque está chovendo, né? Vamos curtir as duas. Estamos de uma noite, irmão. Vamos curtir as duas. O nosso bom e velho rock'n'roll e as chuvas que vêm do céu, né? Porque tudo que vem do céu, nosso Deus maior. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso goleiro. Eu já tinha percebido isso, mas eu não falei nada. Irmãos, começaremos a nossa noite maravilhosa já com o pé direito com a banda Rádio Frequência. Sucesso, irmão. Boa sorte. Rock'n'roll. Eu estou de lá curtindo vocês, hein? Uma boa noite a todos. E vamos lá para mais um Lobo Doido. É rock'n'roll. Sempre. Se alguém tiver a chave do carro, eu vou lá pegar a mão. Não tem a chave, mas a chave do chave. É rock'n'roll. É rock'n'roll. Vamos lá, carinha! 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 Vamos lá! Vamos lá, carinha! 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 Vamos lá! Vamos lá, carinha! 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 Vamos lá! Vamos lá, carinha! 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 Valeu! Me dá pra mim aqui! Me dá pra estrair... Me dá pra estrair! Faz somente... Me действительно... Falir estou povos... Um toque forte perente... mun cumplir... Contrate... Quanta chance De ter E sem tempo Eu queria Era provar Pra todo mundo Que eu não precisava Provaçada pra ninguém Me pedi Um pedaço Pra você te dar Me pedia Pra respeitar Que eu sentia Sou muito grande De questão de esquecer De prazer Sem pegar Forte dia Mas Não é só mais Que ganhou Criança Por Criança Criança Já não me freio Por isso eu não sei De porquê Já penso que eu creio Pra dormir Eu sei que você Estava ligado Sem me querer Eu quero Mesmo Estava ligado Já penso que eu Estava ligado Por isso eu Estava ligado E Estava ligado E Estava ligado Estava ligado Estava ligado Estava ligado Estava ligado Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. E... 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 Que conta a história da nossa vida Vamos lá, vamos lá De vez em quando o probleminha é técnico Porque tá chovendo muito e tá molhando aqui Aí complica o equipamento Felizmente, às vezes o som para mesmo Uh, legal Metamorfose Vai ter o cover do Raul aqui Senão eu vou ficar mandando música aí Vai tocar já já Valeu Essa aí só foi uma homenagem ao meu amigo Lobo aí Tá? Mas já já tem um cover aí Show de bola Valeu, vamos de Cazuza A gente tá mandando nacional aqui Porque a gente tem que cortar o repertório Aproveitar Porque tem outras bandas aí Eu tô perdido Sem pai nem mãe Bem na porta da sua casa Eu tô pedindo a tua mão E um pouquinho do braço Ligalho... Pede para qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao primeiro abandonado De ter um confuso Com amor Faça diversos Mistérios Me ama Então não vão Vem Mentiras sinceras Me mereçam Me mereçam Me mereçam Migalhas Turpidas do teu pão Raspas e vestes Me mereçam Me amo Como há um irmão É Mentiras sinceras Me mereçam 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 Quem gostou, fala barulho! Quem gosta de Cure Dance aí? Cure Dance! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.